A Polícia Federal prendeu o ex-jogador Robinho agora à noite em Santos. O carro da PF chegou ao endereço de Robinho às 15 para as 8 da noite. O ex-jogador mora em um apartamento em frente à praia em Santos. Robinho e os agentes da PF deixaram o condomínio pouco depois. Por volta das 5 da tarde, o Superior Tribunal de Justiça enviou a decisão formalizada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ. Uma hora depois, o juiz substituto da vara de execuções, Matheus Castelo Branco Firmino da Silva, expediu o mandado de prisão de Robinho. Os policiais trouxeram Robinho para a sede da Polícia Federal, que fica na região central de Santos, onde ele vai passar por exame de corpo de delito. Na sequência, ele será submetido a uma audiência de custódia, para depois ser encaminhado a uma penitenciária que ainda será divulgada. Essa imagem do jornalista Fábio Pires, da TV Tribuna, mostra o ex-jogador dentro da sede da PF. Hoje cedo, os advogados de Robinho apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus para evitar a prisão imediata do ex-jogador. O ministro Luiz Fux foi sorteado relator do pedido. Agora à noite, ele indeferiu o pedido da liminar, mantendo a determinação de prisão de Robinho para o início do cumprimento da pena. Para o ministro, a decisão do STJ não violou normas constitucionais, legais ou tratados internacionais. Ontem, por nove votos a dois, a Corte Especial do STJ validou a decisão da Justiça Italiana, que condenou o ex-jogador por estupro coletivo de uma jovem albanesa, a nove anos de prisão. O caso ocorreu em 2013, em uma boate da Itália, e a condenação em 2022. Robinho já estava no Brasil. Como a Constituição impede a extradição de brasileiros para o cumprimento de penas no exterior, a Justiça Italiana solicitou o pedido de transferência da pena ao governo brasileiro.